Aqui você observa mais uma vez a formação geológica, como a Serra do Roncador realmente esteve no fundo do mar, no antigo mar que cobria toda essa região central do Brasil. Você observa aqui o arenito misturado com várias camadas de uma espécie de pedra meio porosa. E quando nós subimos mais aqui acima, olha o que acontece. Você vê uma pedra totalmente erudida no processo de erosão. Impressionante. E ela sempre marca esse tom amarelado, alaranjado. Impressionante. São umas imagens aqui que a gente mostra para você da Serra do Roncador. Apenas uma pedra dessas daria para uma análise bem profunda por parte dos geólogos. Olha que coisa bonita. Maravilhosa. São as belezas da Serra do Roncador, que vai desde Barra do Garços até Vila Rica. Olha que coisa bonita. Obrigado. 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 Bem há. Obrigado.